Se a saudade não doesse assim Nem tão grande fosse a solidão Se eu soubesse gostar só de mim Te expulsar da do meu coração Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Tente amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração Te diria O que é? Tu não soubesse Tu não soubesse Você não soubesse Duas vezes Você Tu não soubesse Você Se eu pudesse Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Mas só sei sentir amor Você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei sentir amor Eu só sei te lembrar Te lembrar Te lembrar Sei que o meu coração Sei que o meu coração Te diria O que é? Tu não soubesse Tu não soubesse Tu não soubesse Aê! Tá bonito Duas vezes Você Tu não soubesse 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 Obrigado.